Após a transição de um governo para outro, muitas secretarias e órgãos públicos mudam alguns profissionais responsáveis com novas visões e planos para o mandato. No caso da Secretaria de Assistência Social, a nova secretária, a senhora Alba Lima, também vice-prefeita, passa por um período de estudos e averiguações de todos os programas e entidades ligadas à secretaria. Estamos ainda numa fase de estar acompanhando as coisas, de estar visitando os espaços, os CRAS, CASI, CREAS, a Escola Profissionalizante, o CEAM, o Abrigo Amor em Luz. Então nós estamos numa fase de conhecimento, de conhecimento, ver como é que os programas estão funcionando, qual o objetivo da gente, para a gente construir uma pauta, uma meta. Então assim, do ponto de vista de cadastramento, do ponto de vista das pessoas estarem cadastradas, eles estão, estão, está bem. O principal intuito da Secretaria de Assistência Social é que os frequentadores do CRAS, CREAS, CEAM, PET, Escola Profissionalizante e outros, possam crescer e criar uma independência por si só. Eu acho que o que a gente quer, que eu acho que é o papel da assistência social, é não só coordenar programas, não só isso, de você ter as pessoas cadastradas e estar coordenando programas, não. Eu acho que tem que mudar, mudar a qualidade de vida dessas pessoas, até para que as pessoas deixem de ser assistidas por esses programas. Então o Bolsa Família, o Bolsa Família está aí, tem várias pessoas, várias famílias cadastradas, várias famílias contempladas, mas tem que ter um prazo. Então a gente tem que trabalhar muito no sentido de articular políticas e tudo, no sentido de fazer programas de geração de trabalho e renda, para que essas pessoas mesmo, com sua própria sobrevivência, elas possam estar abrindo mão desses programas. Então eu acho que essa é uma meta do nosso governo, o governo Ramon. Ramon tem isso com a maior clareza em relação a isso. Um outro ponto é da gente estar trabalhando também a questão na cidade, da violência da cidade, fazendo política articulada com a saúde, com a educação, porque o cliente é o mesmo, então é o povo da cidade, então a gente está fazendo essas políticas articuladas.